Não, esse aqui eu tive que colocar pra filmar. Olha isso aqui, velho. Olha. Olha o tamanho de ampli... Ah, não, é muito atrevimento, né? Fala a verdade. Hein, barrigudinho? Tá atilando, hein? Vai. E aí, cidadão? Olha isso. E aí, a gente vai com você, hein? Foi embora, barrigudinho. É muita... Igual o meu amigo Edson fala, é muita catilogência. Não é nada. Oi, galera. Começou o dia na saída. Olha como tá isso aqui. Vai lá, vai. Peguei a melhorzinha. Nossa, velho. Nossa. Não sei o que é, não. Puta, mas olha isso. Tá, velho. Nossa, velho. Olha isso. Nada. Dig head. Nossa. É um baiacu, velho. Gigante. Olha isso. Ah, nem vou passar agora em você, não. Caraca, velho. Olha. Olha isso, Sandra. Destruiu o meu camarão, filho de uma égua. Amarelo, vermelho não, né? Amarelo. Amarelo enhovado. Vai, vai pra vida, vai. Agora o que você quiser, vai. Vamos lá. Curvindo mesmo. Opa, flecha lindo, glória. Aê. Obrigado, meu Deus. Mais um lindo flecha. Lindo flecha. Glória a Deus. E aí, Edson. Peguei um flecha bonito aqui de uns 40, hein? É isso aí. Peixinho bonito na régua aí. Soltar esse menino bonito aqui. Calma, 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 flechão. E aí, ó. 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 Fui embora. E aí, coisa linda. Roubá-lo comendo na corrida da isca, velho. Entendi. Roubá-lo comendo na corrida da isca. Nossa, na beirinha. Na beirinha, na beirinha. Olha isso. E tem mais lá, galera. Olha, coisa mais linda. Ô, bala. Mais um pequenininho. Olha. Rapaz. Cirurgia pra não machucar o cara. Vai pra vida, velho. Vai com Deus, meu filho. É uma coisa boa. Outro roubá-lo. Outro roubá-lo. Outro roubá-lo. Pegou na beissa. Na beicinha. Olha isso. Coisa mais linda. Ó. E na vertical, hein. Vai pra vida, doidão. Na vertical. Vem buscar aqui, no pé do caiaque. Eu tô no meio do canal, filho. Batendo peixe. Acredita? Não, pois é. Eu tô no meio do canal, filho. Aqui, no negócio, eu tô de volta. Aqui, no negócio. Bem, eu tô de cuidado, bateu o frete lá, filho. Peguei uma betara gigante. Agora? Tá na linha. E aí, camarão do Mark. Tá na mão. Dá uns 35, eu acho. Betara toda manchada. Calma, meu filho. Calma. Calma. Nossa, o peixe que forte. Calma. Vem cá, vem. Abre a boca. Nossa, charutou o camarão do Mark. É, Mark. Abre a vida. Foi embora. É isso aí, galera. Desceu que nem um cabo de martelo. Aí, galera. Mais uma. Olha como que pegou o suporte Hulk. Pegou nos dois. Betara. Aí, abre a vida. Aí, danada. Gente. Essa lolinha aqui, ó. Foi eu que fiz, tá? Fabricação minha. Acabei fabricando. Essa lolinha aqui, ó. E pega peixe, viu? Pega e pega com vontade mesmo. Tá vendo? E é isso aí, galera. Vamos atrás de mais. O nome dessa isca aqui é Lula Maluca. Vamos lá. 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 flechão lindo fio, flechão lindo, chupa que a cara é doce nossa para de secar o peixe dos outros e aí marque aí marque a seu camarão de tá lá dentro da garganta marque e isso aqui é a isca do pescador e agora a tentar soltar esse flash aqui galera e foi deu certo aí marque olha isso marque coisa mais linda e aí e aí e aí e aí e aí Lindo flecha Olha pra onde vai Vai filho, vai pra vida Vai Vamos ver se esse bicho afunda Olha isso galera Deixa eu ver se vai sair do outro lado Não saiu Foi embora Foi embora galera Cadê o peixe Vou dar aqui O peixe não tá aqui Foi pra vida galera E vamos que vamos Olha o tamanho da bola de futebol Do salão que eu peguei aqui Olha o tamanho disso galera Ai é top demais Deixa eu ver quanto que tá dando na régua aqui galera Deixa eu ver Deixa eu ver Olha isso 34 galera Isso aqui destruiu meu Aí Mark Olha o que esse monstro fez Com o camarão Destruiu o camarão O camarada Espinhoso Vamos lá Vamos andar pra essa altura Foi embora galera E é isso aí É vaiacu? Nossa E é isso galera Galera ó Olha Olha Não leite Tio Olha Não é não? O que é isso aqui? Não sei É vaiacu Ah tá Olha o tamanho disso É cabeçudo Olha o que ele fez Meu camarão Olha isso Ainda bem que foi no céu Olha o nosso amigo cabeçudo Nossa Poxa Parabéns Parabéns Bora Aê mais um Mais um Jumping gig Agora é um pé vinha Mas bonito já Então Então O que eu peguei aqui também Peguei no Jumping gig Três no Jumping gig Até o pequenininho Que eu peguei aqui Já peguei E o Sport route O angal O corrupe é gigantão Ai foi embora Não tem problema não Bora atrás de mais O que tem aí Aqui ó Betarinha Betarinha Betara Calma Filha Vai Vai crescer Vai Fica grande Aí galera Estamos terminando o dia assim Olha lá Mercurizinho 3.3 Tirando do caiaque Lá vem de lá pra cá O fofinho Sandro Iuzucci Olha o carro O carro tá aqui E Estão os dois caiaques Lá e Bora pra casa Hoje A inspeção Termina mais cedo E vamos embora Estouramos de pegar peixe Hoje galera Para você que não é Para você que não é inscrito Para você que não é inscrito aí Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha E lembre-se em Nosso canal Interativo Para vocês Acompanhe aí Olha como ele pega a criança Ele gosta mais dessa criança Do que do filho dele Olha só Olha isso Só falta casar com esse motor Olha isso É um xodó com esse motor Gente Vocês não tem noção Olha isso Tem dia que ele leva o motor Deixa o carro